Sejam bem-vindos à última sessão do dia. Nós vamos tentar pegar aqui a visão do mercado de tudo que vimos hoje no nosso último dia da nossa conferência. Vocês acreditam que estamos realmente no nosso último dia? Pois tivemos realmente uma lista de palestrantes excepcionais que nos trouxeram todas essas discussões dinâmicas. Meu nome é Justine Li Bell e eu sou a vice-presidente da CBI. Antes de começar aqui, eu gostaria de falar um pouquinho de alguns anúncios administrativos que eu tenho. Primeiramente, eu preciso dizer que é importante agradecer aos nossos palestrantes pelo apoio que vocês nos deram, nos permitindo realizar essa conferência fantástica. E realmente agradecemos muito, como também a oportunidade de ter vocês como parte da nossa família da CBI. E também a vocês que deram apoio para a tradução, pois temos tradução nessa sessão para cinco idiomas diferentes. Espanhol, português, russo, japonês e chinês. E isso é algo que está disponível aqui para vocês. E também temos a possibilidade de fazer perguntas e respostas no aplicativo do OVA. E tudo isso estará disponível até dezembro por meio de gravações, pois todas as sessões foram gravadas, só lembrando vocês. E estará disponibilizado até dezembro, tá? E então, eu vou fazer um rápido resumo do que nós escutamos nos últimos dois dias e os nossos panelistas, como eles reagiram a essas discussões aqui. Nós temos o Daniel Killer, que é do HSBC, tá? E ele trabalha na área de banqueira global, mercados globais, que também é o diretor da Finança Sustentável. Nós temos também a Ana Subzan... Perdão, a Sevis Anker, que é da corporação. Nós temos também o Michael Gayner e a Ana Subzanterson, tá? E o que nós gostaríamos de fazer antes de entrar nessa discussão? Eu acredito que seria muito útil para os nossos ouvintes, panelistas, sobre o que nós, de fato, escutamos nesses últimos dias. E temos, então, os pontos positivos da sessão. Começamos vendo como que nós podemos ganhar essa transição. E aqui nós temos uma crise climática, temos governos que precisam agir e também indústrias de mercado que precisam mudar. E aí nós temos uma emergência de necessidade nesses investimentos. Nós temos essa recuperação verde, que será crítica para poder sair da crise do clima. Os investimentos em transição serão realmente muito importantes. E nós temos, então, as renováveis, temos a pressão dos investidores, nós temos também, por exemplo, esse avanço da sociedade civil. E, claro, estamos todos esperando para ver o que vai ocorrer nas eleições norte-americanas esse ano, como também a oportunidade de poder direcionar a carteira para opções verdes, como opção para os nossos usuários, perdão, investidores. Nós tivemos a segunda sessão, que abordou o lançamento do documento publicado pela CBI, a Credit Suisse, que temos trabalhado para termos um caminho de transição. e tivemos realmente uma alta demanda dos investidores para esse tipo de investimento e não temos um número suficiente e, obviamente, precisamos diversificar e, claro, precisamos lidar com os setores. E, claro, as soluções tecnológicas são parte da solução, mas temos que trazer toda essa indústria para o nosso lado, pois nós temos todo um documento aqui de transição que vai nos oferecer todo um marco de pós, digamos assim, desse caminho de transição. E, com isso, tivemos também mensagens de alto nível, que seria o compromisso dos investidores que estão impulsionando uma economia verde e também que as políticas dos governos precisam suprir essas necessidades, conectando os investidores internacionais para a oportunidade de mercado verde, que será essencial. E a maior parte das oportunidades que nós vamos ver que estão, obviamente, dentro desse mercado financeiro e como que nós podemos desenvolver esse tipo de capital para os mercados emergentes e isso foi discutido detalhadamente durante os dias. E nós tivemos também uma outra sessão que abordou a transição dessa entidade, pois temos que ter padrões claros, bem definidos e esse tipo de iniciativa será necessário. Entrando no segundo dia, primeiramente, nós começamos com o marco de investimento do AIB e da Amude, que reuniu, essencialmente falando, a comunidade de investidores, pois o fundo, ele vai, de fato, estar lá e realmente levantamos aqui a bola de investimentos de resiliência, como também investimentos alinhados a toda essa questão do clima, para podermos, então, realmente catalisar todo o mercado. Isso foi lançado ontem, esse marco, e tivemos muito entusiasmo. E aqui a mensagem, especificamente do lado do investidor, é a direção para onde o mercado está indo e o tipo de fundos e todo o marco por trás disso, que será também um componente muito importante para que isso ocorra. E depois, a gente entrou aqui na liderança de reguladores e o que nós temos visto no sudeste da Ásia. Tivemos também esse ponto importante para a região do sudeste da Ásia e tivemos também o Instituto de Finança da Ásia, que vai nos dar apoio para atingir essas ambições. Nós tivemos também o keynote do Lord Adair Turner, da Comissão de Energia, e ele, na verdade, já apresentou o plano de ação sobre o que será necessário, apontando o papel do hidrogênio, de como também renovar o CCS e eletrificação. Se vocês não tiverem a oportunidade de ver, por favor, voltem para ver essa gravação, pois foi, de fato, uma palestra, uma sessão extremamente inspiradora. Depois nós entramos sobre os imperativos da transição, onde focamos no setor fóssil, especialmente petróleo e carvão, como também o gás. E lá ouvimos do Mark Lewis, que é reconhecido internacionalmente, e ele nos deu uma visão realmente para esses dois setores, especificamente das vantagens econômicas oferecidas pelas renováveis. E tivemos também os casos da Excom na África do Sul e os planos de transição que eles estão desenvolvendo agora. E também a Repsol, que lançou uma estratégia recentemente para essa transição no terceiro dia, ou seja, hoje começamos com as oportunidades para hidrogênio limpo e muita discussão foi feita sobre o possível papel do hidrogênio em todos os setores. E isso realmente é sobre uma rápida redução de custo, é altamente previsível e vai mudar essa parte da economia, as indústrias de energia limpa. Então, para utilizar o carbono em até 10 anos, a maior parte dessas previsões está relacionada a tudo isso e o que nós estamos vendo nessa primeira sessão hoje é que tudo isso pode ser feito em 10 anos. E, claro, nós temos políticas claras que terão que ser escalonadas com relação a compras para que possamos chegar lá. E nós tivemos também uma transição no sistema financeiro e isso também foi seguido de um foco dos bancos centrais e o que nós temos visto como que esses bancos centrais foram mobilizados sob o guarda-chuva do ISFG. E tivemos também o nosso colega ali do Banco Central e também tivemos um aumento de tentar entender essa exposição dos riscos climáticos e o papel que essa entidade está desempenhando e como os reguladores e países estão tentando integrar isso. Nós também ouvimos de assessores como o Richard sobre as oportunidades em mercados emergentes, a demanda para dívidas em moeda local está de fato presente, especialmente naquele espaço soberano. Isso foi uma discussão interessante, especialmente com relação ao foco do Banco Central. e depois, finalmente, antes dessa nossa sessão, agora nós tivemos a transição para a resiliência. Bom, focamos muito na transição e como ela precisa estar ligada ao componente de mitigação de toda essa agenda do clima, mas isso realmente está relacionado à resiliência também, especialmente em luz da Covid, pois não estávamos preparados para choques sistemáticos que foram muito evidentes e pudemos ver isso por meio da Covid e precisamos utilizar esses padrões para poder justificar o que precisa ser feito com essa resiliência e precisamos também implementar as metas do Acordo de Paris. Temos que ter sistemas de saúde resilientes, a digitalização também precisa ser, de fato, efetivada. precisamos pensar em como estamos construindo e depois do Rath e do Roy sempre é essencial dentro do seu processo, especialmente com essa política de governo, pois nós temos que colocar salvagardas contra a desigualdade que foi discutido. Nós precisamos saber e ver aonde o governo vai gastar o dinheiro. ele tem que nos fornecer uma maior segurança para os investidores e consumidores de que nós vamos realmente conseguir tudo isso sem que tudo caia pelas fendas, digamos assim, desses choques contra a resiliência. Eu gostaria de dizer aqui ao final, e eu acredito que isso foi um ponto muito interessante levantado pelo Nick, é que a finança sustentabilidade nos dar uma oportunidade ímpar de fazer uma diferença em momentos de crise que não tivemos anteriormente. Então, quando sairmos da Covid, temos que estar melhor com relação a essa finança sustentável, que é o que nos dá essa possibilidade de estarmos melhor. E agora eu vou, então, passar a palavra para os nossos panelistas para reagirem um pouco sobre algumas dessas questões que eles talvez tenham escutado em algumas das sessões onde eles tenham participado, como, digamos assim, esse resumo que eu compartilhei com vocês. Eu sei que é muito conteúdo para a gente abordar e eu peço desculpas se isso foi um pouco rápido, mas eu quero também aproveitar o pouco tempo que nós temos nessa última sessão. Então, Daniel, se eu puder começar com você, alguns comentários iniciais e reações. Justine, muito obrigado. E eu vou ser breve, porque eu acho que todos estão esperando uma discussão muito engajada de nossa parte. E, bom, parabéns pelos três dias fantásticos. Realmente, o line-up aqui, a abrangência de assuntos cobertos foi excepcional. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões aqui. Eu diria que nesses últimos seis meses e essa crise atual nos mostrou quanto mais como que é importante esse mercado de finanças sustentável e os assuntos que a gente classifica ASG, finanças sustentáveis, títulos, etc. E eu acho que realmente demonstrou como os marcos estabelecidos nos últimos anos e esse momento que a gente criou permitiu muitas das respostas que a gente deu para poder dar apoio às empresas, à sociedade. Muitos de vocês sabem que os mercados de títulos, ambientais sociais, sustentáveis, chegou a 150 bilhões. Então, tivemos um aumento grande com relação ao ano anterior. E aí, estamos falando também em um momento quando vários participantes do mercado tiveram problemas. E aqui, nesse período, estamos dizendo que os investidores, cada vez mais, eles se mantiveram com empresas que conseguiram se manter dentro dessas metas. Muitos viram as análises que seriam feitas pelo BlackRock, pela pesquisa do HSBC, que mostra que as empresas alinhadas com a ASG, como também o clima, significativamente tiveram um desempenho melhor no mercado durante a crise. E isso nos reassegura, em ambos os lados, de como que nós podemos mobilizar um capital na crise, como que os investidores responderam e que o mercado, de fato, está agora maduro o suficiente para mobilizar o capital numa escala que não esperávamos há alguns anos. Eu tenho certeza que muitos de vocês entraram nessa crise com o mesmo medo que eu tive, pois quando a gente pensa na última crise financeira, há 10 anos, as pessoas falam sobre responsabilidade social e nos levou 10 anos para retornar conhecendo essa crise, eu acho que isso aqui está muito mais em voga do que antes. No entanto, e eu tenho um no entanto para vocês, que vocês esperam, desse meu entusiasmo, mas o meu no entanto é que a gente ainda não chegou na economia real. Então, muito desse ritmo que vemos nesse momento está relacionado com governos e instituições financeiras. Então, quando a gente vê o mercado de títulos verdes como um representante pequeno dessa discussão, ele é dominado por governos e por instituições financeiras emitindo, por exemplo, de vez em quando a gente vê uma empresa de energia ou de transporte, mas estamos bem longe dos setores que nós falamos nessa conferência, semento, construção, energias em escala, serviços públicos em escala. E se a gente realmente quiser passar por essa transição, temos que entrar nesses setores, pois nós sabemos que as empresas de cimento, óleo e gás, transporte, aviação, transporte, são os maiores responsáveis pelas emissões, mas a gente vê essas empresas acessando essa finança sustentável? Não. E é por isso que eu acho que é importante para os próximos anos, assim, somos orgulhosos de tudo que a gente atingiu até agora no mercado de finanças sustentáveis, mas a gente também colocou muito mais foco nesses setores de transição. E somos orgulhosos em ver que somos o número um no mercado de títulos de sustentáveis, mas também reconhecemos que há muito a fazer ainda. Portanto, publicamos um white paper, que é um documento preliminar, muito parecido com um documento da iniciativa da CBI, e lá nós dissemos algumas coisas que acreditamos precisar ser implementado para mobilizar para mobilizar essa transição e eu vou então voltar com isso aqui antes de passar para a Justine e temos algumas questões que estabelecemos aqui no nosso paper. Nós precisamos de caminhos de transição claros e bem definidos, por quê? Os investidores têm que realmente entender o que isso parece e precisamos então padrões para poder refletir essas metas, esses caminhos, para que realmente possamos ver algo como exitoso e deve ser visto dessa forma, mas não é muito consistente. Eu vi uma estatística ontem que só 4% das empresas do TSFD realmente atingem todos os padrões e na verdade ainda temos muito que trabalhar, por exemplo, nessa divulgação dos dados e também temos que trabalhar nos instrumentos financeiros como sistemas para o título verde e título sustentável. Eu acho que os reguladores estão realmente fazendo um trabalho muito interessante, mas quando a gente vê o mercado de títulos convencionais, o clima, o risco climático ele ainda não foi muito bem precificado e sem essa precificação não conseguimos mobilizar o mercado e a última questão que levantamos no nosso paper é que não é uma agenda que precisa do apoio governamental, mas alguns incentivos são importantes para pesquisa, para desenvolvimento, mas também temos alguns ativos que são considerados como legado e se eles pudessem ser, por assim dizer, cancelados, isso vai nos ajudar no desenvolvimento e temos maiores informações no nosso site, mas essencialmente eu acho que podemos ter muito orgulho do que nós atingimos até agora, mas o nosso foco é como que nós podemos impulsionar nos outros setores para imobilizar o capital da forma que precisamos que ele seja mobilizado. muito obrigado. E obviamente parabenizo o HSBC pelo reconhecimento deles dessa liderança global dentro desse sistema de finanças sustentáveis que é uma grande conquista e um papel importantíssimo a ser desempenhado e nós temos também as questões levantadas com esses caminhos de transição e é importante pois nos últimos 10 anos a gente trabalhou para mostrar que esse mercado pode existir especialmente o título verde pois tem sido um produto simbólico no mercado e isso realmente tem os participantes de mercado para que eles realmente tenham esses fundos e esses fundos entram nesses investimentos verdes e temos projetos ativos completamente verdes digamos assim e eu acho que a questão realmente é que após 10 anos provamos que sim isso funciona como você mesmo disse agora precisamos entrar naqueles setores mais difíceis de atingir alguma redução mas claro há muitas oportunidades de investimento portanto eu gostaria de passar a palavra para a C20 e se você pudesse nos dar a sua reação a esse mercado o envolvimento desse mercado e como uma investidora o que você espera ver e talvez tratar um pouquinho sobre esses caminhos de transição seria interessante ver a perspectiva do investidor muito obrigado por estar aqui com vocês e pelo convite de estar aqui e gostaria também de agradecer pela sua conferência brilhante primeiramente nós ainda estamos em títulos de transição e ainda estamos bem no início mas nós temos um exemplo perfeito que é o título verde pois os títulos obviamente ainda estão começando agora os títulos verdes também começaram e esperamos que eles tenham perdão que o título de transição tenha o mesmo sucesso que o título verde e queremos que esses títulos de transição possam ter um grande impacto na mitigação das mudanças climáticas e bom eles são complementares a esses títulos verdes mas na verdade precisamos de uma combinação de ambos os títulos o verde e de transição e isso leva a finança sustentável a um passo mais à frente com esses títulos vezes sustentáveis o que nós como investidores precisamos primeiramente uma linguagem comum uma área comum ou seja como que a gente define uma transição e nesse documento preliminar publicado ontem eu acredito que haverá um passo direto um passo positivo para esse direcionamento e precisamos ter um plano de negócios ambicioso que na verdade seria até um marco da empresa de emissão para poder se alinhar ao acordo de Paris mas só em conclusão essa transição precisa ser generosa sem essa lavagem verde por assim dizer ao greenwashing então essa lavagem da transição e era só o que eu tinha muito obrigada e agora eu vou passar então a palavra para o Michael como analista de crédito e um que realmente viu o crescimento desse mercado especificamente o mercado dos títulos verdes e como que tudo está divergindo em produtos de rótulos parecidos digamos assim o que você acha de tudo que você viu até agora muito obrigado Justin e eu vou reforçar o que meus outros panelistas falaram realmente essa conferência foi ímpar foi muito valiosa e muito obrigado então para a equipe da CBI é um grande prazer e honra e na verdade o que me chamou atenção é um número de coisas principalmente é algo que foi abordado em alguns painéis aqui que é obviamente esse potencial de oportunidade dentro desses espaços e realmente muitas das discussões durante os últimos dias elas têm sido elas têm ocorrido por meio da Europa a regulamentação tem sido desenvolvida dentro das fronteiras do continente europeu mas são altamente aplicáveis fora dessas fronteiras eu vi que um colega mencionou que era 29 trilhões 29 trilhões de dólares é a pergunta que a gente tem que responder com relação a digamos as oportunidades e o potencial de investimento perdão mas o mercado de título verde especificamente falando que é aonde a BBVA tem uma pecada ela caracterizada sim nós temos muitos projetos para poder fazer o financiamento especialmente no lado da resiliência de tudo como mencionado no último painel mas nós temos realmente uma base de investidores muito forte como o Richard mencionou os mercados emergentes e os títulos verdes lá eles podem te dar duas coisas primeiramente a diversificação do seu portfólio e um alto rendimento pois para investir na Europa a gente está falando perto de zero a taxa de rendimento então claro se você tem um rendimento maior isso é extremamente valioso então são essas duas coisas estamos primeiro vendo os emissores em potencial em um lado investidores do outro lado e estamos sem essa parte do meio estamos perdendo essa infraestrutura para que nós possamos ter então esses títulos como um grande player de mercado e o que tem sido feito nesse espaço bom a gente precisa realmente ver o atual momento do jogo digamos assim que obviamente toda essa questão de divulgação desses dados ainda bem pequena por exemplo tivemos um padrão que foi publicado pelo Texco se eu não me engano e eles falaram que somente 30% dos gestores de artigo adotaram esses padrões em suas políticas de investimento enquanto 50% nem sabiam conheciam esses padrões então realmente eu acho que há muito trabalho a ser feito com relação a essa fase de educação de conscientização essa fase onde a gente precisa compreender uma perspectiva do investidor o que é esse ASG e esses padrões ASG no entanto o trabalho sendo feito pelos investidores reguladores na Europa com certeza está catalisando em cima de uma mudança no entendimento nessa área e naturalmente isso continuará a aumentar a conscientização bom temos os exemplos aqui nós temos a plataforma internacional de finanças sustentáveis lançada pela Comissão Europeia no passado para tentar ampliar essa compreensão e obviamente a taxonomia que todos nós conhecemos e adoramos e obviamente parabéns Sean por esse projeto ambicioso nós temos também a regulação a benchmark que tudo isso é chave e temos essa regulação que é um modelo por exemplo mas a gente viu vários players de mercados emergentes entrando nessa plataforma como a Índia a China Argentina Chile como também outros e temos também o Frank Alderson a FGSS que estão fazendo um trabalho muito interessante trazendo os bancos centrais para discussão o Banco Central do México é um dos membros fundadores e a Colômbia o Banco Central da Colômbia acaba de se associar eles têm feito muito trabalho preparando a resiliência dos setores financeiros para essa mitigação essa adaptação ao clima então as discussões estão sendo feitas e temos visto evoluções positivas agora o que as iniciativas privadas têm feito que é a divulgação 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 dos dados o que a gente tem visto são os investidores engajando com os corporações diretamente para poderem publicar essas informações paralelamente por exemplo então estamos começando no nível micro e a gente vê os investidores falando olha só chega na empresa fala olha só sei que vocês têm essas informações temos esses padrões internacionais aqui que são bem simples e vamos nos mobilizar por esses caminhos para que nós possamos ter essas informações eu diria que um caminho natural para títulos verdes e sustentáveis isso vai aumentar ao passar do tempo e vai se tornar algo um pouco mais ampliado agora também as perspectivas para os títulos em transição também se mantém muito alto com essa geografia pois a gente financia toda essa transição saindo desses setores ao mesmo tempo que asseguramos a transição e bom eu acho que a gente consegue ver isso de forma muito boa com esses painéis assegurando que esses títulos verdes não só se aderem digamos assim essa regulamentação ambiental mas nós temos que ter também um resultado ambiental social tem que ser positivo e eu sei que isso faz parte da taxonomia nos certificando que não tenhamos um impacto social negativo mas sim isso nos leva a esse risco aumentado dentro dessa economia de mercado muito obrigado Michael eu acho que uma das coisas que eu vi e é que pelo menos é extremamente incentivador da minha perspectiva com o trabalho que eu fiz focado nos equipes regionais que é como que a gente pode conectar o que está ocorrendo internacionalmente a taxonomia europeia o IPSF como tudo isso está tentando trabalhar para atingirmos a harmonização globalmente eu acho que o que estamos vendo pela primeira vez é essa mudança de conhecimento o influxo de conhecimento que não tivemos como atingir e passar em casos anciliares por exemplo de iniciativa especialmente com as finanças sustentáveis mas eu diria até outras coisas sendo lançadas pois nem sempre essas questões europeias são traduzidas para outras áreas como a área da América Latina por exemplo então eu imagino que existam várias perguntas sobre transição onde que você vê alguns setores seriam mais beneficiários para a entrada nesse mercado e bom isso é uma pergunta boa e aqui nesse mercado de títulos verdes é onde nós temos isso dentro da Europa e bom os soberanos também o Nick realmente nos deu uma mensagem muito poderosa sobre isso e que é a emissão soberana numa plataforma de resiliência então por exemplo os holandeses por exemplo estão emitindo esses títulos pois eles aumentam a defesa desse contra enchente ali na Holanda e acreditamos que sim veremos isso em alguns locais por exemplo como lugares de setores de serviços públicos energia água etc e o processo nesse momento realmente é mais um de capacitação para tentar entender as nossas operações e chegar nesses padrões internacionais e aí sim a gente começa a ver como financiamos essa transição e bom se é meio com o Andai a gente pode então correr aqui eu vou voltar agora para a Ana a Ana a Moody's na verdade se envolveu muito com o desenvolvimento do mercado e claro né e claro eles são bem conhecidos pela sua classificação verde que eles implementaram lançaram no mercado há alguns anos como que a Moody's está vendo a transição nesse mercado de transição e vocês vão tentar fazer a mesma coisa que vocês fizeram para a verde muito obrigado Justin e obrigado também pelo resumo assim tão completo no início dessa conversa e também a todos os outros participantes aqui desse painel Justin eu gostaria só de refletir na verdade algumas das mensagens que foram apresentadas aqui que na verdade tem uma ressonância com a nossa visão sobre transição bem em primeiro lugar eu gostaria de ecoar a importância de uma transição em toda a economia a partir de uma rumo a uma economia de baixo condom e a importância de incluir os setores mais altos da sociedade nessa digamos nesse processo nessa conversa sobre transição e acho que isso pode demonstrar como nós podemos trabalhar então é importante trazer esses setores que também são os responsáveis pelas principais emissões e para esse fim esse selo de transição e infraestrutura e também os padrões de transição quer dizer o que consiste em que consiste a transição etc tudo isso é muito importante você falou um pouco sobre a importância de um foco nos investimentos e a pressão também em relação aos investimentos aos investidores eu vejo um foco crescente por parte dos investidores cada vez mais colocando o foco na sustentabilidade que vai além digamos dos retornos materiais dos ganhos materiais e eu acho que isso é muito importante é um uma força motriz muito importante para a economia e para levá-la a um futuro sem carbono nós falamos e eu acho que algum dos panelistas falou da importância dos padrões das normas e nós temos que garantir que uma ampla uma vasta gama de setores participem dessa conversa para que a transição então possa ser ampla mas sem dúvida precisamos de normas precisamos de padrões e definições sobre o que consideramos certo e também considerar o que as metas e os objetivos significam para cada setor da economia então quando falamos de normas são normas sobre o que é esse selo de transição em relação aos instrumentos de sustentabilidade ou então estamos falando de KPIs confiáveis ou como o Michael falou ou estamos falando por exemplo de padrões e normas de divulgação porque no momento que nós temos é uma variedade de marcos e de estruturas algumas são voluntárias outras não mas para o mercado vai ser muito importante então ter uma certa padronização então e uma definição global do que são essas normas esses padrões também nós concordaríamos com a importância de estratégias em nível de entidades então não somente uma transição em nível de projeto definindo o que é um projeto verde ou um projeto de transição mas é importante pensar no alinhamento dos projetos com ambições em nível de entidade também suas estratégias seus objetivos e isso na verdade tem a ver também com a importância de como a entidade como um todo está transitando rumo a um alinhamento e um futuro sem carbono e por fim a última coisa que eu diria na verdade quando falamos de transição a maneira de ver isso é que naturalmente estamos falando de emissões e transição rumo a um futuro de baixo carbono mas os fatores sociais também são muito importantes eu acho que o último painel falou bastante disso ou pelo menos tocou um pouco nesse ponto eu acho que temos que pensar em transição de uma maneira mais holística não somente em um futuro de baixo carbono mas também como podemos ter um futuro mais justo socialmente então levando em consideração objetivos sociais é isso que eu queria dizer bem muito obrigada Ana eu gostaria de voltar a um ponto que você mencionou sobre a necessidade de estratégias empresariais que tenha também marcos bastante claros e eu gostaria de pedir ao Daniel também que voltasse um pouco nos pontos sobre os produtos financeiros e a criação de produtos financeiros que ajudem a financiar então essa transição então estamos falando aqui de outro selo quer dizer títulos de transição ou deveríamos usar o que já temos ou seja principalmente em relação àqueles títulos vinculados à sustentabilidade e quando quer dizer esses títulos serviriam como marcos para rastrear então o desempenho dessas do comprometimento em nível de entidade quer dizer o que você acha desse ponto em particular bem sim eu acho que estamos atualmente em um momento em que estamos experimentando e estamos testando qual será a melhor fase futura para isso algumas semanas atrás emitimos o primeiro título de remoção de plástico no mundo na verdade um título muito específico eu acho que isso não é um problema no momento porque eu acho que o mercado precisa definir entre investidores e emissores e como expandir então esse marco de títulos verdes e como expandi-lo para mercados que são mais intensos em carbono e como então considerar então quer dizer esses títulos verdes na verdade são bastante puros bastante limpos e bastante verdes em sua definição e teríamos que pensar então outras definições para mercados que são mais intensos nas emissões de carbono e considerando o lado dos investidores precisaríamos de investidores de títulos e de marcos que considerem toda essa variedade então esses títulos verdes são muito bons mas muitos investidores resolvem investir não somente para apoiar uma empresa como um todo mas resolvem investir em projetos específicos e sem dúvida esses títulos de transição devem estar lá mas não sei se deveríamos confundir o mercado com muitas definições então o que eu acho é que no próximo assim no momento e no futuro próximo vamos ter uma definição no âmbito do marco quer dizer teremos um padrão muito claro de título verde bem claro e bem puro depois teremos essa definição do que é um título de transição e depois um título de sustentabilidade se nós tivermos um marco que inclua tudo isso eu acho que isso vai encorajar os investidores a colocarem mais dinheiro bem o que você acha então sobre o que debatemos então no primeiro dia sobre o papel então quer dizer na próxima fase e a necessidade de dividir ou discriminar ou itemizar as estratégias setoriais e até que ponto a indústria mais pesada quer dizer siderurgia cimento e também petróleo e gás e indústria de transporte o que você acha disso bem eu acho que o trabalho da União Europeia é fantástico porque alguém tem que fazer isso e eles fizeram o trabalho e eu sei que o Sean esteve bastante envolvido nisso mas ao mesmo tempo nós também sabemos que o mercado de capitais só funciona bem se as definições forem adotadas bastante amplamente e eu acho que essa taxonomia que você mencionou antes na verdade é sobre isso a pergunta ela já na verdade faz muito sobre faz muito em relação a isso e ela é muito semelhante ao que já vem sendo feito no âmbito do marco e ela faz algo que na verdade o marco faz um pouco mais porque se baseia nessa taxonomia e dá um passo à frente e eu espero que essas duas dimensões possam começar a colaborar e interagir mais ao longo do tempo eu não sei se quem entre nós leu as 400 páginas da taxonomia mas eu acho que vai demorar um pouco de tempo para que essas duas marcas comecem a atuar juntos mas na verdade eu só tenho que aplaudir a iniciativa da União Europeia porque alguém tem que fazer esse trabalho e é um trabalho complexo e longo e eu fico muito contente que eles tenham feito isso sim, sem dúvida nós teremos uma fase de implementação com base na experiência da CBI uma coisa é elaborar um documento uma outra coisa é garantir que ele chegue às mãos das pessoas necessárias e depois como implementar então esses princípios então como fazer com que essa orientação possa ser colocada em prática você vem eu gostaria de saber então como vocês veem o trabalho assim ou essa esses trabalhos essas atividades relacionadas à taxonomia e também o que o Michael falou sobre então a correlação entre esses vários instrumentos e eu queria saber também como você vê então os próximos passos e como vai ser a priorização então a partir de agora então uma coisa é a regulamentação mas precisamos de regulamentação também para aumentar em escala e teremos garantida também que os reguladores levem muito mais a sério o desenvolvimento de financiamento sustentável então eu gostaria de pedir então a Silvim que comente um pouco sobre isso bem quando falamos da taxonomia bem são muito importantes para o desenvolvimento e na verdade nós participamos do grupo de taxonomia porque essa taxonomia vai na verdade criar então um campo de concorrência bastante equânime para vários investidores e essa regulamentação vai tornar a nossa vida mais simples mais fácil porque a falta de regulamentação agora dificulta o nosso trabalho mas se a partir de agora tivemos então essa argumentação os legisladores vão poder fazer mais também o que vai ampliar então e facilitar a vida de todos e isso é algo que nós já conseguimos identificar nos nossos portfólios e essa taxonomia vai nos ajudar a caminhar na direção certa então eu agradeço muito pela iniciativa e a todas as pessoas que participaram desse grupo de trabalho eu acho que essa seria minha resposta bem resumida bem Michael você tem alguma reação sobre isso sim eu acho que é importante ressaltar não somente o papel e o entusiasmo que nós temos em relação à taxonomia eu acho que isso é fantástico mas o fato que também apesar do nosso entusiasmo estamos falando de uma legislação que tem 400 páginas então não sei quem realmente conseguiu ler todo aquele texto mas a partir do momento começarmos a passar para a fase de implementação e acelerarmos essa implementação eu acho que o papel então desses vários atores vai mudar não necessariamente para os grandes investidores aqueles que tem então a capacidade de analisar e de de investir somente com base nessa taxonomia eu estou falando principalmente para os pequenos e médios investidores e o papel que eles podem desempenhar por meio da integração desses padrões em seus portfólios quase imediatamente quer dizer porque na verdade tem os portfólios muito menores de investimento isso é crucial isso é fundamental mas ao mesmo tempo tentar entender todos esses critérios técnicos como eles podem ser implementados e se eu tenho por exemplo um fundo de vários ativos que não inclui somente títulos verdes isso na verdade é um trabalho bastante complexo e não podemos na verdade esquecer os pequenos investidores eu acho que isso é fundamental para poder então azeitar então as engrenagens né desse mecanismo e fazer com que ele se movimente mais rapidamente sim eu acho que é um ponto muito interessante mas o que vimos na verdade até agora foram foi uma evolução muito interessante em que alguns muitos países estão prestando atenção ao que está acontecendo na União Europeia e isso na verdade inclui instituições governamentais e também do setor público e quer dizer quando o setor público toma essa iniciativa vemos reação na verdade em vários países como podemos citar por exemplo Colômbia e o Chile que agora está desenvolvendo a própria taxonomia também e eu acho que temos aí muito material com o qual trabalhar principalmente nessa fase de transição em que falamos de padrões e marcos etc na verdade não estamos começando do zero isso é uma coisa importante para reconhecermos e então temos uma direção a seguir e a questão agora é como multiplicar esse esforço e garantir que eles cheguem ao mercado então gostaria de perguntar quer dizer nós já vimos algo eu sei que recentemente a Repsol lançou sua estratégia de transição rumo à sustentabilidade nós falamos sobre isso amanhã falamos sobre isso ontem e a Exxon também fez algo semelhante na África do Sul queria saber se vocês tem outros exemplos aí por exemplo você pode dizer algo sobre o que Israel tem feito nesse sentido ou mais alguém quer falar um pouco sobre isso Daniel talvez bem eu não vou citar nomes específicos mas eu vou falar em sentido muito mais amplo se você analisar a posição dos mercados no momento quer dizer os mercados da dívida mercados de ações finalmente eles estão numa situação em que uma realidade comercial existe quer dizer que há esse interesse em investir em empresas que estão fazendo essa transição e na verdade você não tem 10, 15 anos para esperar na verdade a Covid trouxe a realidade trouxe o futuro para o presente então isso se aplica ao setor de transporte e vários outros setores na verdade a quarta revolução industrial aconteceu em um trimestre na verdade e se você é um investidor em dívidas você vai estar pensando muito mais na transição agora do que você jamais pensou na sua vida se você é investidor em ações você vai imediatamente perceber quer dizer os impactos disso não vou nem falar da Tesla porque todo mundo fala da Tesla mas na verdade só em pensar que a Tesla revolucionou toda a indústria automobilística sozinha na verdade nós não acreditamos que essa avaliação é errada porque os investidores vão se mover e no setor de petróleo e gás as pessoas são recompensadas por dar uma imagem por criar uma imagem positiva do futuro mesmo que isso possa prejudicar os dividendos e os retornos imediatos as pessoas na verdade estão interessadas em investir em uma empresa que vai ser importantíssima daqui a uns 10 anos eu acho que isso já está acontecendo eu só espero que isso permaneça assim e isso só indica quer dizer que estamos no caminho certo e temos vários indicadores inclusive na indústria automobilística e também no setor de petróleo e gás sim eu acho que isso é muito verdadeiro eu acho que isso surgiu durante a sessão em que discutimos transição e falamos muito das vantagens econômicas dessa transição e considerando quer dizer os custos por exemplo o setor de petróleo e gás como os custos imediatos de investimentos são significativos mas que eu acho que isso é se considerar todo o ciclo de vida isso é muito importante quando pensamos no financiamento da dívida e isso vai atrair então o interesse de muitos investidores e é isso exatamente que esperamos ver Ana você tem alguma opinião sobre isso em termos das perspectivas então e o que poderemos ver talvez daqui a uma década sim eu acho que eu gostaria somente de enfatizar a importância de ter padrões e nós falamos sobre regulamentação mais cedo então o mercado sustentável ou de financiamento sustentável vai continuar a crescer e cada vez mais incluir novos setores e é importante que os investidores confiem em nós isso é fundamental eu acho que esses trusts de investimento são na verdade muito importantes para mim eu me interesso muito por isso porque tem um background nessa área também e eu acho que em todos os setores precisamos de padrões precisamos de normas quando falamos da taxonomia da União Europeia na verdade como o Daniel falou é um trabalho muito complexo muito demorado e alguém precisava fazer e foi muito bom que a União Europeia tenha feito isso mas talvez ele tem um foco um pouco mais em nível de projetos determinando que tipo de ativos etc e talvez precisamos de algo que nos ajude a definir o que pode constituir então uma transição confiável em nível mais macro em nível de estratégia e a partir daí imagino que precisamos precisaremos evoluir então ou ajudar os padrões de mercado a evoluir e tem um quer dizer um debate muito mais amplo que podemos ter nesse sentido eu só gostaria de então acrescentar que esse desenvolvimento de padrões de mercado de definições mais claras e padrões e normas sobre o que é uma transição criável e confiável tanto em nível de projeto como em nível de estratégia tudo isso é muito útil bem obrigado Ana bem nós temos muito a aprender então a partir do que nós vimos no mercado de títulos verdes e temos uma ótima oportunidade uma grande oportunidade à frente de nós todos e algo que nós precisamos então sempre considerar bem estamos já chegando muito perto ao final da nossa apresentação e eu gostaria de dar então a palavra a todos os palestrantes que quiserem comentar algo a mais antes de começar os nossos comentários finais bem então minhas últimas palavras são que eu eu acredito que esses títulos de transição são na verdade uma novidade são algo novo estão nos levando na direção certa porque uma grande parte da economia precisa evoluir rumo a um padrão mais verde então ter essas histórias verdadeiras críveis confiáveis que já estão investindo nisso e isso é muito importante para que esse setor possa então ver a expansão de que necessita bem Michael os últimos comentários é que eu acho que toda essa ideia de instrumentos de transição é muito interessante eu vejo muito potencial ali em princípio eu acho que temos que seguir o caminho certo estamos já no caminho certo eu acho que precisamos então talvez eu entendo que a taxonomia tem um foco maior no projeto mas esse foco não pode mais ser o único e não deve haver então essa separação entre o projeto e as estratégias né então é importante que esses dois essas duas estradas caminhem em paralelo e quando pensamos então no financiamento nós começamos a ver a necessidade de definir metas muito claras e então temos que considerar então essa questão dessa meta final e o quinto objetivo na verdade é importante é aquele de garantir que estamos seguindo então o caminho estamos indo na direção certa então eu não estou surpreso que na verdade que nós não estejamos ainda lá mas eu acho que sim temos ainda uma chance para fazer isso Daniel suas últimas palavras sim eu só posso na verdade repetir o que o Maicon acabou de falar eu acho que a última coisa a outra coisa que eu diria é que nós ganhamos um pouco de tempo com o adiamento da COP porque eu estava preocupado um pouco com isso e na verdade foi anunciado o lançamento de um documento de uma pesquisa muito importante nós ganhamos um pouco de tempo porque estávamos atrasados com isso agora temos cerca de um ano para aprovar uma série de coisas que vimos discutindo já há muito tempo já falamos sobre a falta de divulgação de dados também sobre mobilização desses setores de transição por muito tempo e falamos de precificação e de regulamentação também por tanto tempo eu acho que precisamos agora trabalhar arregaçar as mangas e trabalhar na mobilização do mercado e eu espero que quando chegarmos na COP26 vamos poder então apresentar alguns casos de sucesso é só isso que eu queria acrescentar e agradeço a você e a todos os organizadores por essa oportunidade bem, muito obrigado Daniel foi uma sessão realmente muito interessante e eu aprecio muito os comentários os insights de todos vocês eu gostaria de passar aqui os últimos minutos com as últimas palavras e eu fiz tantas anotações nos últimos três dias e o conteúdo foi tão enriquecedor e foi muito além das nossas expectativas do que conseguiríamos atingir com esses debates e sabemos que também temos ainda muito a fazer e sabemos também que esse formato virtual é um desafio a mais para nós que é a primeira vez que fazemos nossa conferência dessa maneira então peço a paciência de todos com as pequenas falhas que tivemos ao longo desses últimos três dias então gostaria de agradecer a todos os organizadores a Alicia principalmente todos que participaram da equipe todo o trabalho que fizeram para garantir que essa conferência funcionasse e para isso quer dizer nós precisamos ter uma equipe muito forte por trás e nós sem dúvida temos uma equipe muito competente na CBI bem em relação a transição eu acho que é algo inevitável e já está acontecendo a questão é qual qual será a rapidez em quanto tempo conseguimos chegar a um resultado bem sucedido para que nos ajude a superar então os desafios que tem nós temos alguns setores que não estão transitando ou talvez não estão fazendo essa transição na velocidade necessária e esses setores vão sofrer na verdade e os investidores deixam isso muito claro então é importante estar um passo à frente de todos caso contrário você vai ficar no fim da fila então tem uma grande desvantagem em perder esse trem na verdade e queríamos dizer também que em relação ao sistema financeiro global nós estamos nos movendo rumo a economia mais verde e mais sustentável e todos tem um papel a desempenhar não estamos falando somente de um setor ou de um mercado para o governo nós estamos falando de elaboração de políticas etc para o mercado estamos falando de planos de transição bastante claros e atingíveis em relação aos reguladores precisamos de regras bem claras para permitir que isso aconteça e em relação aos investidores eu não posso repetir suficientemente vezes a demanda a demanda está por trás disso tudo e nós temos um número muito grande de iniciativas muito interessantes no mundo inteiro e vemos que então que os gestores de ativos estão cada vez mais engajados nisso e vemos também que os reguladores e os bancos centrais principalmente nós recentemente assinamos então uma comemorando de entendimento na verdade ontem com o governo do Brasil com o Banco Central do Brasil para que sejam desenvolvidos instrumentos que apoiem essa transição isso é fantástico quer dizer dois, três anos atrás nós nunca imaginaríamos algo semelhante só para dar uma ideia a Comissão Europeia como já falamos ontem já está tomando muitos passos importantes em relação à aplicação dessa taxonomia e também a introdução dessa taxonomia em todas as suas políticas isso está dando exemplo para o resto do mundo e nós vemos que muitas nações ao redor do mundo estão reagindo a isso em relação às transições que estamos vendo em várias empresas que atuam no mercado e claro que não podemos ignorar o que nós aprendemos com os últimos dez anos no mercado da tecnologia e na verdade a última coisa que vimos ontem no mercado de ações de Luxemburgo a mensagem é que precisamos pensar grande e pensamos agir rapidamente então para garantir as mudanças necessárias que possam promover um futuro sustentável para o mundo inteiro nós precisamos fazer algo agora e isso é fundamental para o desenvolvimento desse mercado o que fizemos na CBI nos últimos dez anos foi fundamental para isso e temos apoiado todas as partes interessadas por meio de desenvolvimento de mercados e também capacitação e tentar pensar em como o mercado e como a economia vai mudar desenvolvimento de inteligência e de serviços também de dados de mercado serviço de inteligência e a CBI pode continuar atuar fornecendo ao mercado as tecnologias e instrumentos necessários para atingir então uma economia de escala nesses títulos de transição eu agradeço a todos os parceiros e patrocinadores da CBI principalmente os nossos ouvintes nós espero que vocês tenham aproveitado os últimos três dias tanto quanto nós e vocês podem nos cobrar então em relação ao nosso dever de casa e vamos garantir que tudo isso aconteça muito obrigado a todos e nos vemos daqui a um a um